Oh, arranhou minhas costas quando eu passei com a minha tropa Minhas costas todas marcadas, marcada de unhada Fica descontrolada quando tá pra gozar Ela pede que para, mas nós nunca que para O DJ ele tralha, ele vai te pegar Vai te pegar de quatro, vai te pegar de lado Lá dentro do barraco nó vai te macetar Então, maceta ela, bota tudo nela Maceta ela, maceta Então, maceta ela, bota tudo nela Maceta ela, então bota Depois fica na deprê, tu não vai se esquecer Quem foi que comeu você, foi o Paulinho do G Fiz esse som pra tu me ouvir, escuta que eu vou perguntar Fiz esse som pra tu me ouvir, escuta que eu vou perguntar Oi bebê como você tá? Vim aqui te perguntar Seu jator vai querer lamber, oi então vai querer sentar Oi bebê como você tá? Vim aqui te perguntar Seu jator vai querer lamber, oi então vai querer sentar Oi bebê, como você tá? Vim aqui te perguntar, se hoje tu vai querer lamber Então vai, senta, chata, senta, senta, chata, chata, senta, chata Não para, senta, chata, senta, chata, chata, senta, senta Então vai, bota a cabeça no chão e joga o seu corpo alto Porque tua buceta vai tomar vapo Toma sua vapo, 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 vapo sequência de saco Toma sua vapo, vapo, ouviu? Toma sua vapo sequência de saco, toma sua vapo sequência de saco Porque tua buceta, eu já tomei de assalto Toma sua vapo sequência de saco, toma sua vapo sequência de saco Porque tua buceta, eu já tomei de assalto Porque a tua buceta, eu já to bem de assado Porque é, sabe se é, ah, ah Anota aí, ô filho da puta DJ menor, ML menor Louco de xereca Louco de xereca Louco de xereca